E aí, gente, tudo bom? Oi, Paninha da Unicórnios. Hoje eu tô aqui com a Ju Papili. E eu estou com a minha amiga, a Douradinha, que tá com um vestido de macacão da... da Rosinha. E agora ela tá falando... Nossa, Papili nem tá me ouvindo. Papili, sou a dona do canal, tá? Se o áudio da minha amiga estiver um pouco embaixo, desculpe, tá? E o Papili tiver um áudio da Papili com ele. Vamos descobrir agora qual é o mapa. Imagina, não tem mapa. Nossa, Papili tá. Imagina, não tem. Ah, não, tem sim, tem sim. Vamos lá. Ah, não. Papili! Mas o problema é que é, porque se você esconder na caixa, vai aparecer suas orelhas, não vai? E o meu aparece lá. Eu também vou te esconder numa caixa, hein? Ah, eu não sei. É, hoje eu vou esconder. Eu preciso... Eu vou esconder. Papili, você não fica comigo? Eu não tava falando com a minha amiga. Ah, tem, mas se não o laço aparece. Não, mamãe, eu descobri aqui. Ah, eu tenho que entrar dentro de alguma casa, porque se não eu vou ficar... Ah, não, consegui. Ah, eu consegui esconder o laço. Ah, a praga passou aqui. Ah, não faz isso! A gente tá juntas. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ai, não. Eu também tô te vendo aqui, ó. Onde? Aqui na caixa. Pulando. Ah, na caixa. Nós vamos lá. Deixa eu levar, eu vou pra cá. Eu acho que eu tô um pouquinho infectada já, infelizmente. Vamos lá. Eu tô escondida. Ah, eu acho que ele me viu, infelizmente. Ah, ele tá me perseguindo, essa praga aqui. Eu tô vendo. Se você for pega, eu tô saindo. Jesus, papilinho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou me esconder de novo. Eu preciso achar uma casa. Papila! Gente, a de orelhinha branca e preta sou eu, tá? Não é minha amiga, não. Ah, cadê? Agora eu vou infectar todo mundo também. Todo mundo com a Triste mesmo. Vou ficar atrás de todo mundo. Eu também, fi. Cadê as pessoas que estão pegando? Eu tô vendo a menininha. Sempre tem alguém dentro da caixa, eu acho. Sei lá, papilinho. Não. Sai da caixa, você sabe? Aqui, tô infectando a menininha. Pronto, eu infectei. Eu não sei quem é. A menininha que dá uma coisa na caixa. Olha aí, Celina, já fiz já. Onde você tá, hein? Quero saber. Eu não sei onde é que eu tô. A gente não sabe onde que a gente tá. A gente tá juntas. Eu tô com a gente do praga, tô muito feliz agora. Que eu sou meio merda, assim, sabe? Pra pegar os outros. É, bastante merda. Manda pro pior, que esse mapa tem muito esconderijo. Miga, ela te achou? Ai, meu. Viu? Eu tô vendo outra praga só. Nossa, eu te vi, você. Eu vi você, fi. Vamos ver dentro das caixas de novo. Eu não estou mais na caixa. Aqui tem vinho. Não, vou dar. Eu tô no lugar alto. No lugar alto? É, nós duas. Você subiu aquela escada lá? Não. A escada aqui, vamos ver. Eu subir aqui. Eu acho que não, não sei. Meu Deus do céu. Ah, eu tô... Ah, meu Deus. Você tá me vendo? Eu tô. Ah, então eu sei onde você está, eu acho. Acho que eu tô chegando perto. Sai! Sai! Sai alguém. Não, eu fui. Não, eu sou uma praga muito, muito lerda, eu acho. Gente do céu, quem não viu o que é o que é o que é? É. Ah, não tem alguém dentro desses quartos aqui? Preciso muito saber. Tô mudando de lugar. Ah, mudou? Você tava aqui? Eu tava. Ó, tá vendo a gente que tá saindo ali. Tarde demais, tarde demais. Já te vi. Ah, papilha. Papilha, não. Não. Papilha. Você passou. A menina tá fugindo de mim. Tô vendo tudo. Tá vendo? Ai, tá saindo aqui perto. Ai, eu quero... Ai, eu tô. Tem quatro players vivos. Tem quatro players vivos. Ih, não vai dar. Se depender de mim, não vai dar. Ai, meu Deus. Não, o menino me achou. Ah, te achou? Onde você tava? Ele me achou, mas ele também me pegou. Ai, ele te achou, mas eu te pegou. Ai, ai, não tô vendo mais ninguém vivo. Que triste. Nessa caixa aqui, tem alguém? Não, tá vindo. Eu enxei num lugar que tinha mais uma pessoa. Eu também. Ih, Ai, dá uma dica, gente. Olha, eu acho que você passou. Caixas? Nossa. Ih, eu também posso, mas muita caixa aqui. Deixa eu ver se eu passo o seu. É, você não está partindo comigo. Aê! Acabou! É que eu ganhei. Ganhou! Nós ganhamos. E se vocês estão noção do vídeo, não esquece do seu like fantástico. Gente, eu cortei um pouquinho minha amiga. Ela, tipo, tá me sentindo. Começou aqui, gente, o mapa é aquele mapa lá. Que é um mapa. O grande aqui? Papila, fala alguma coisa. Eu preciso ir pro lugar que eu sempre vou. Que eu não sei onde é que é. Hum, esse mapa aqui tem bastante esconderijo. Tem. Bastante. Ah, já tem um lugar aqui nesse mapa. Ah, eu fui pra um lugar que eu nunca fui encontrada, eu acho. Olha aqui a minha amiga, gente. Tem uma menina junto comigo. E mais outra. É, acho que todo mundo pensou na mesma coisa que eu. Tem quatro, cinco pessoas no mesmo esconderijo. Essas pessoas, eu não acredito, gente. Não acredito. O Plague tá aí? Ah, o Plague tá aqui onde eu ia. Que susto. Gente, se o Plague tá aqui. Não sei se ele tá aqui. Eu tô achando que tem muita gente aqui. Ah, me jogaram. Mika, foi você. Gente, eu ainda vou chegar no círculo. Tem um Plague. Vai, pega e pôs. Consegui. Deixa eu ver se eu acho vocês. Ai, ai, ai. Eu tô achando que todo mundo vai me encontrar aqui. Porque tem muita gente. Eu tô em cima de uma casa. Eu também tô em cima de uma casa. Eu tô dentro de um guarda-roupa de uma das casas. Isso aí, a nossa tá aí. Acho que eu até sei qual é a casa. Tem umas casas aqui. Sim. Mas tem todo mundo aqui nesse esconderijo. Ai, a Praga tá aqui. Eu não vi. Eu fui infectada. Ela sabe onde eu tô. Eu tô é bem X dias praga chegar.